Música Agora já está no ar, 11 horas, ficamos juntos até meio dia e 45. Quero aproveitar e mandar um alô pra você aí de casa, você que fica conectado todos os dias, nos assiste. Eu encontrei muitas pessoas durante esse final de semana e eu vou citar 3 dessas pessoas agora nesse início de programa. O André e o Vasconcelos, que são da SEMAS, a Secretaria Municipal de Meio Ambiente e Sustentabilidade e que cuidam lá do Parque do Mindu. Conheci esse pessoal, amigo, trabalhador, que me receberam muito bem e ficaram felizes porque eu estava no parque, os destruindo daquele espaço maravilhoso. E também a dona Shirlene, ela que é guarda municipal, dona Shirlene. Obrigado, que Deus abençoe você e vamos então começar esse programa com gosto de gás. Estou muito feliz, realmente, de poder contar com a sua audiência, hein? Estou entrando, olha, na minha terceira semana, juntinho de vocês, muito próximo, e a gente conversa sobre coisa séria a partir de agora. A polícia e o corpo de bombeiros resgataram ontem à noite o corpo de um homem em uma cova rasa, em uma área de mata, na invasão Estrela de Davi. A gente vai ao vivo agora com a Bárbara Mitoso. Ela está lá naquela região acompanhando o trabalho dos policiais e tem mais informações pra gente ao vivo. Bárbara, bom dia. Bom dia, Alex. Bom dia pra você que está acompanhando o programa agora, neste exato momento. Alex, olha, na noite de ontem foi encontrado o corpo de Sonny Anderson Silva Xavier, de 21 anos, em uma área de mata, na verdade, da comunidade Estrela de Davi, próximo ao conjunto habitacional Viver Melhor. A polícia conseguiu chegar até o corpo dele, que estava enterrado, inclusive em uma cova rasa nessa área de mata, através de uma denúncia anônima. A denúncia, Alex, dizia que essa pessoa e mais uma mulher e uma criança estariam sendo levadas pra essa área de mata pra poder serem executados, né? Mas a polícia conseguiu chegar até o local por volta das nove, entre nove e dez horas da noite, mais ou menos, e aí conseguiram encontrar somente o corpo desse homem. Eu estou aqui com o tenente Ítalo Faustino, né, que é do batalhão de choque. Ele estava, inclusive, lá no local, ele foi um do... a equipe, né, estava comandando a equipe, que chegou o primeiro, inclusive, que encontrou o corpo de Sonny Anderson. Tenente, como que... eu queria que o senhor explicasse como que foi que vocês receberam essa denúncia, o que que realmente essa denúncia falava? Ok, boa tarde a todos. Nós recebemos essa denúncia por volta de nove e meia da noite, via rede rádio, na qual um denunciante informava que uma família estava sendo conduzida pra uma área de mata pra ser executada, né, devido a acerto de contas lá da comunidade, que a gente sabe que é uma área de invasão. E tem muitos infratores, a viatura de choque estava nas proximidades, aqui da zona norte, viver melhor, e deslocamos pra lá, pro local. Estamos em contato com o denunciante, ele nos informou o local exato e tivemos um pouco de dificuldade, porque é uma área de mata, é um local que viaturas não entram, a gente teve que fazer o percurso a pé, na mata, escura, e conseguimos aí, através das trilhas, localizar a cova. E a cova lá aparentava lá partes de corpo humano pra fora, a gente conseguia ver pé e um pouco da cabeça. Isso a gente teve certeza da denúncia, acionamos aí os órgãos competentes, continuamos ainda a fazer buscas no local, até que chegou IML, perícia, o próprio corpo de bombeiros que fez a remoção da cova, e constatamos que se tratava lá do Sonny Anderson. Familiários chegaram lá e informaram que ele teve uma rixa com uma suposta mulher que comanda a área, ela comanda a área através de fornecimento clandestino de água e energia elétrica, né, então isso aí já é uma boa pista de quem cometeu esse delito. E o mesmo foi jurado de morte, e ontem foi efetivada essa jura aí. E, Tenente, em que condição estava o corpo do Sonny Anderson? Fora o disparo de arma de fogo que ele recebeu na cabeça, nas proximidades da orelha, ele estava em perfeito estado, tinha acabado de ocorrer o fato. Tal que eles não conseguiram nem terminar de enterrar o corpo porque a presença policial foi imediata na área, a presença do batalhão de choque, das viaturas de choque, foi imediata na área e foi perceptível que eles abandonaram ali a cena do enterro que eles iam fazer do corpo, né, tinha partes pra fora e se evadiram pela mata. Então a gente não tinha noção exata pra onde eles tinham se evadido e a preocupação maior era manter lá a cena do crime. E agora continuam as buscas para tentar encontrar aí essa mulher e essa criança, né, de aproximadamente 12 anos de idade. Isso, tivemos as informações ainda ontem que a execução seria da família, do Sonny Anderson, da sua companheira e do filho da sua companheira, que tem por volta de 12 anos. Recebemos também hoje a informação de que equipes do policiamento especializado, da Polícia Militar da Amazona já tá no local pra realizar a busca aí por esses desaparecidos. Ok, tenente, o nosso apresentador, o Alex, ele quer fazer uma pergunta pro senhor, vamos só esperar aqui. Pode fazer a pergunta, Alex. Vou fazer sim, Bárbara. Seguinte, a gente tá com uma dúvida aqui, porque surgiu um relato de que poderia ter surgido, nessa mesma região onde foi encontrado esse corpo, um cemitério, né, seria um cemitério, outros corpos poderiam estar enterrados lá, ou outros corpos teriam sido encontrados nesse mesmo lugar. Confirma pra gente, por favor, Bárbara. Ok, tenente, o Alex tá perguntando, porque surgiram informações de que aquele local ali é um local realmente de desova, seria um cemitério clandestino, onde acabam enterrando ali, outros corpos já foram encontrados, ele queria saber se isso procede, se realmente ali é um local que tem essa característica. Olha, aquela invasão, ela é uma área toda clandestina, desde as moradias que estão ali, as ligações elétricas, hidráulicas, tudo clandestino. Não chegou pra gente essa situação de que seja lá um cemitério clandestino, mas que ocorrem diversos problemas com infração penal naquele local, isso aí acontece, a gente tem conhecimento que acontece. E dividição na área de mata muito provavelmente facilita ali a ação dos infratores na situação de execução de desafetos. A área chega a ser propícia pra isso. Então, bem provável que essa colocação seja verdadeira. Ok, Alex, olha, muito obrigada, tenente, pelas informações. Alex, como o tenente mesmo falou, tem uma equipe, na verdade, ali da polícia fazendo novas buscas pra tentar encontrar aí a esposa do Sonny Anderson e também essa criança que não é filho do Sonny Anderson, mas é filho da companheira dela, né? Uma criança de apenas 12 anos de idade. Então, as duas pessoas ainda estão desaparecidas e a polícia permanece com intensas buscas ali pela comunidade Estrela de Davi. A gente vai continuar acompanhando esse caso e, em qualquer momento, a gente pode trazer mais informações aqui no programa agora. Volto com você, Alex. Ok, Bárbara Mitoso, muito obrigado. Agradeço também ao policial, ao tenente Faustino, pelas informações e participação com a gente ao vivo no nosso programa de hoje. Essa situação a gente só torce, né? É pra que essa mãe e essa criança sejam encontradas com vida, né? Vimos aí o triste destino desse homem que poderia ter sido enterrado, por isso a gente fez a pergunta. Era uma cova rasa, eles estavam terminando o serviço, né? Pra esconder o corpo e conseguirem se evadir. Eles até conseguiram se evadir, mas a polícia, eu tenho certeza absoluta, que não demora a achar esses criminosos. Essas pessoas que tiraram a vida desse homem, pode até ter tido motivação por tráfico de drogas, mas tirar a vida de qualquer pessoa não é justificativa, não é aceitável e não é perdoável. A justiça tem que ir lá, realmente, criminalizar e colocar esses caras atrás das grades. Eu tenho uma pergunta a fazer pra você aí de casa. A nossa produção está organizando uma enquete. A gente pode fazer assim, Daniele. Perguntar ao pessoal dessa área, que nós mostramos aqui na reportagem, se vocês se sentem seguros na região onde vocês moram. Não somente nessa região que a gente mostrou aqui, mas você que é morador aqui de Manaus. Você se sente seguro ao sair de casa? Você se sente seguro ao esperar um ônibus em uma parada, ao ir pra uma cafeteria, ao estacionar o carro em uma rua? Como é que você se sente? Sabe por quê? A pergunta que eu vou fazer estritamente é a seguinte. Você se sente seguro morando em Manaus? Porque a violência está em todo lugar. A violência não está só, realmente, na porta da sua casa ou em bairros considerados áreas vermelhas e perigosos. É em qualquer lugar. Por isso eu te pergunto, você se sente seguro morando em Manaus? Sim ou não? Você vai responder à nossa enquete, que inclusive vai ser colocada à disposição no Facebook da TV em Tempo. Entra lá e vota. E eu vou explicar por que eu estou fazendo essa enquete. Por causa dessa imagem que você vai ver na tela agora. Um assalto que aconteceu no conjunto João Paulo II. Hoje pela manhã, põe no ar. Você vê ali, ó, um cidadão que sai de um carro branco. De repente, aborda as pessoas que estão dentro desse estabelecimento. Que, ao que parece, segundo as informações que chegaram à nossa produção, seria um terminal de ônibus. Um lugar utilizado para circulação de dinheiro, circulação de pessoas. E é uma estação de ônibus. Você vê os ônibus na imagem mais aberta. E ali era onde ficavam, ou onde ficam, cobradores e motoristas esperando a saída e a chegada de ônibus durante todo o dia. Já que os ônibus trafegam durante todo o dia. Você vê aí, o rapaz entra armado. No início do vídeo, dá para a gente ouvir tiros. Eu queria, inclusive, que se colocasse o áudio. Vamos abrir o áudio para o nosso telespectador ouvir que tiros são deflagrados. Você percebe um disparo, certo? Uma forma de intimidar. E depois disso, ele acessa o estabelecimento e faz uma arrastão. Uma espécie de arrastão. Isso aconteceu, isso aí, essa imagem, é bem próximo de onde. Esse corpo que nós mostramos agora foi encontrado ontem, no mesmo bairro. É por isso que eu estou perguntando para você de casa. Você é do João Paulo? Você é da zona leste, zona norte, zona sul? Você se sente seguro no bairro onde você mora? Você se sente confortável, realmente, de trafegar, de estar junto da sua família? Andando de mãos dadas com o seu filho na rua? Você se sente a qualquer hora do dia, gente. Isso aí você está vendo que é de dia. A qualquer hora do dia. Não é durante a noite, ao chegar em casa, não. Estou perguntando. A qualquer hora do dia. Você se sente confortável, seguro, de que nada vai acontecer com você? Responda essa enquete. Ela já está disponível no Facebook da TV em Tempo. Participe com a gente e depois, até nos comentários, você pode colocar também a sua sugestão do que é que você acha que poderia haver de solução para melhorar a segurança pública da sua cidade, para a gente não viver nesse caos diário que temos vivido, de ver a violência tão de perto e se aproximando cada vez mais da gente. Não é à toa que você, de casa, com certeza deve ter ouvido falar de um primo, um amigo, o amigo de um amigo, que foi alvo da violência. Você com certeza já ouviu falar de uma pessoa próxima ou conhecida sua que foi vítima da violência e ela começa a se aproximar, a circular você por todos os lados. Então, se essa é a sua sensação, você vota sim. Mas se você acha que Manaus ainda é uma cidade segura, uma cidade que dá para trafegar tranquilamente, com o carro, estacionar sem nenhum problema, entrar com o veículo na garagem sem precisar olhar para os lados, você vota não. Eu acho que essa é uma opção um pouco improvável. E a gente vai seguir com mais informação no programa de hoje, já pedindo para você aí de casa fazer o seguinte, mandar para a gente aí pelo WhatsApp a sua mensagem, a sua denúncia, aquilo que está incomodando você na sua região, no seu bairro. Mande a sua notificação, além de fotos e vídeos, você pode também digitar a sua denúncia e nós vamos trazer aqui na tela do agora qualquer tipo de denúncia que seja. Pode ser até um cano estourado, tá bom? Pode ser um problema que esteja há muito tempo sem solução na sua região. Acione a nossa equipe de reportagem que nós estamos aqui para resolver e ajudar você. E falando sobre isso, olha, os manauenses estão enfrentando problemas diários de infraestrutura aqui na cidade. Os buracos, gente, pegam os motoristas de surpresa e muitas vezes danificam os veículos. Para evitar prejuízo sem solução, os cidadãos vão contar agora com um vínculo direto com os órgãos responsáveis pela manutenção das ruas. Eu achei muito interessante. É um aplicativo chamado Roda Presa, que promete agilizar o trabalho de reparo nas vias esburacadas. Você vai ver agora essa história, esse trabalho interessante de aproximação da prefeitura com o povo nessa reportagem. A ideia partiu dessas duas acadêmicas de engenharia civil, que primeiro estudaram a qualidade do asfalto aplicado em Manaus. Depois, elas fizeram um levantamento dos principais problemas encontrados nas ruas da cidade. Nós da academia, nós temos o contato com a parte técnica, né, da construção, tanto de edifícios como da pavimentação, né, das rodovias e das vias urbanas. Então, esse contato que nós temos, nós queremos levar um pouco mais para a população, para que elas possam, para que elas possam realmente entender o que que significa as patologias que são os defeitos, né, da pavimentação, que elas possam ter esse contato. Não somente falar, ah, é um buraco, não, mas o que que é realmente. Além de mapear as regiões com maior incidência de problemas de infraestrutura, o aplicativo Roda Presa também é um canal direto do usuário, com as autoridades responsáveis pela manutenção das ruas. O nosso aplicativo também vai funcionar com as BR-309, com 174, ZAM também 010 e 070. A gente quer ajudar também a população e os órgãos também municipais e estuduais, com a fiscalização e melhoria para a população. O intuito é melhorar ainda mais as condições das vias de Manaus. Hoje, o tema é uma dor de cabeça constante à população, principalmente da periferia. Aqui mesmo, no programa da comunidade, mostramos o dilema do amazonense diariamente. O aplicativo funciona em três interfaces. A técnica, quando recebe informações sobre a pavimentação. A gráfica, quando é realizado um levantamento sobre as patologias do asfalto pela cidade. E, por fim, o cadastro dos usuários, onde é catalogado os dados deles, que só serão repassados mediante autorização aos órgãos responsáveis pela manutenção das estradas. A população terá acesso a conhecimentos específicos da área de pavimentação, conceitos simples, que vão mostrar à população que a pavimentação pode ser subdividida em diversos itens. O agregado graúdo, o agregado miúdo, o asfalto, a mistura asfáltica, tudo integra um serviço de engenharia. O aplicativo deve estar disponível nas plataformas iOS e Android a partir de dezembro deste ano. Agora é esperar cair no gosto da população, já que a comodidade é garantida. Vou baixar esse aplicativo, né, porque vai ser útil, né, porque a gente cai cada buraco por aí, né, já vou deixar ele já prontinho aqui no meu celular, faça isso aí na sua casa, baixe o aplicativo Roda Presa, eu acho que vai ser, eu só achei estranho esse nome, Roda Presa, poderia ter sido uma coisa mais criativa aí. Mas assim, eu gostei da iniciativa, porque ela aproxima o cidadão de quem vai resolver o problema, né, e são problemas diários, gente, não são problemas pontuais, não, são problemas diários, todos os dias, andando ali naquele V8, tem uma parte ali do, que eu passo muito por ali, que por causa da alta circulação de caminhões, que passam ali caminhões, carretas gigantescas com muito peso em cima, a caminho do distrito, né. E quando passam ali, meu amigo, a base da pista está toda desnivelada, você percebe que precisa realmente fazer um nivelamento para os carros passarem, porque quando você passa num veículo pequeno ali, faz assim, ó, o amortecedor vai embora, meu amigo, é uma coisa assim, eu fico até pensando que eu quebrei alguma coisa. Então vamos reparar esses problemas, né, isso aí já é um problema que eu já estou dizendo ao vivo, nem precisei do aplicativo, ao vivo aqui, problemas ali no V8, imagine as regiões mais afastadas, hein. Quando a gente vai ali para João Paulo, Tancredo, nossa, é buraco demais dentro das ruas. Então, se você é morador daí, baixe o aplicativo Roda Presa, mande a foto, acione as autoridades para ver se eles resolvem esses problemas e ajudam, né, a gente a ter mais conforto e acessibilidade. E nas primeiras horas da manhã de hoje, um incêndio atingiu uma fábrica de papelão na zona centro-sul de Manaus. O corpo de bombeiros foi acionado para controlar as chamas e as nossas equipes foram ao local e registraram uma ocorrência. É o que você vai ver agora, na tela do Agora. Exatamente, era por volta das seis horas da manhã, quando os vizinhos que moram ao lado dessa fábrica de papelão começaram a sentir o cheiro de fumaça e a ver o fogo que saía do local. Acionaram o caseiro que mora no local e imediatamente ligaram para o corpo de bombeiros que chegou ao local por volta das sete horas da manhã. O chamado foi por volta das seis e trinta e cinco e eu estou aqui com o comandante do corpo de bombeiro, Amorim. Comandante, como foi que vocês receberam essa ocorrência? Como foi detectado o incêndio? Certo, o incêndio, a ocorrência em si, ela entrou no CIOPES, no COBOM, por volta das seis e trinta e cinco da manhã, através da linha 193, de imediato foi deslocada uma viatura do posto rodoviária e uma viatura do posto Samaúma, que fica na Cidade Nova. O tempo de resposta foi em média quatro minutos. Chegamos aqui, o incêndio já estava consumado, porém conseguimos dar o combate e evitar um mal maior. Achamos que a causa do incêndio deve ter sido um curto circuito, mas isso só com uma perícia técnica para confirmar. Houve vítimas? Tinha alguém dentro da fábrica na hora? Não, não houve vítimas, só percas materiais. Havia aqui um segurança da empresa que pernoita aqui, que ele nos contou que quando os vizinhos acionaram o incêndio já estava propagando. Um rescaldo agora vai ser feito? Tinha muito material inflamável dentro do local? É, que eles guardavam papelão, então papelão é um produto altamente inflamável, mas não tem mais risco, nós estamos realizando rescaldo para entregar o local ao proprietário. Como ele disse, agora o rescaldo será feito e como vocês podem ver ainda há muita fumaça no local, ainda há vizinhos e curiosos aqui por perto e o local foi parcialmente destruído, muito material inflamável devido ser uma fábrica de papelão e isso ajudar o fogo a se espalhar pelo local. Volto com você aí no estúdio. Muito obrigado, Sheevna, pelas informações. Ainda bem sem vítimas, sem nenhum transtorno maior. E durante a execução da Operação Verde, deflagrada pelo Exército Brasileiro em combate aos focos de calor na Amazônia, os policiais militares do Batalhão Ambiental encontraram um armamento de guerra em uma picape com placas de Brasília. O rifle calibre .22 estava com um homem suspeito que foi levado para a delegacia de Humaitá, a cidade mais próxima do local da ocorrência. Mais uma arma de fogo pesada retirada de circulação, fato que acontece diariamente, não somente nessas zonas mais afastadas, mas aqui mesmo dentro da nossa capital. Parabéns ao Batalhão Ambiental pelo excelente trabalho desenvolvido juntamente do Exército Brasileiro e de outras forças que estão fazendo esse trabalho, a Operação Ouro Verde. E é sobre esse assunto que eu converso agora ao vivo com o comandante do Comando de Policiamento Ambiental do Amazonas, que está aqui com o agente coronel Hildo Castro Silva. Seja bem-vindo, tudo bem? Bom dia, Alex. Muito bom dia para o senhor. Muito obrigado por ter vindo até aqui conversar com a gente. Um assunto muito importante que nós queremos trazer atualização para você aí de casa, já que no mês passado, mês de agosto, nós tivemos o início dessa operação. Os focos de calor e de fogo estavam muito elevados e, lógico, foi necessária uma intervenção do governo federal com uma GLO, a Garantia da Lei da Ordem, proposta pelo presidente da República, Jair Bolsonaro. E para que esse trabalho fosse bem desenvolvido, não é, coronel? Foi preciso uma articulação e uma participação de várias frentes, uma união de esforços que tem dado certo, não é? Com certeza. Gostaria de salientar somente que antes da GLO, Alex, o Estado do Amazonas já tinha previsto a situação. Por quê? Acontece todos os anos, a gente sabe disso. A queimada na Amazônia acontece todos os anos. Então, os órgãos estaduais, antes, anteriormente a GLO, já tinham se preparado para essa situação. Mas, graças a Deus, quando pegou repercussão nacional e até internacional, o presidente da República, muito sabiamente, determinou a GLO, que agora está a comando do Exército Brasileiro. Gostaria de dar um abraço ao general Melo, que está no comando da operação, e todos os órgãos envolvidos que estão fazendo excelente serviço no sul do estado do Amazonas. E que vai começar também na região metropolitana. Inclusive, é importante frisar que os focos de incêndio da região sul eram os mais intensos. Mas acontece muito aqui na região de Iranduba, Manacapuru. É frequente encontrar, não é, Coronel? Com certeza. Não com a intensidade do sul do Amazonas. Mas encontramos, fizemos até um sobrevoo. O Major Santos Corrêa, do nosso batalhão, participou da equipe que sobrevoou a região metropolitana de Manaus e verificou, em loco, através de sobrevoo, as condições climáticas da nossa região metropolitana. Claro que não chega nem perto do sul do Amazonas. Perfeitamente. Agora, com as chuvas que caíram recentemente, deu uma melhorada, não é? Deu uma amenizada. Ainda bem, a gente estava pedindo por essas chuvas. Deus é brasileiro. Coronel, a gente está vendo aqui nas imagens, coloca aí no ar, de uma apreensão, a gente vê animais aí, acontece com muita frequência. Na semana passada, eu me recordo de ter chamado na segunda e na quinta-feira, na segunda, nove toneladas de pirarucu, na quinta-feira, mais nove toneladas, embarcações vindas de Tefé e de municípios do Solimões. Isso é onde vamos parar, não é? Porque, e vocês recebem através de denúncia, não é, Coronel? Com certeza, a maioria delas, graças a Deus, existe o Cidadão de Bem, cada parte desse nosso Amazonas, que nos comunicam a respeito dessas situações. Então, o ano de 2019 já bateu todos os recordes de 2018, com exceção da madeira. Quelônios, pescado, gás de quefeito de petróleo, óleo, díxido, já bateu 2018 de longe. É com exceção da madeira que 2018 ainda está ganhando. Meu Deus, então, esses animais que são pescados de forma ilegal, de que forma é que isso prejudica, não é, inclusive, pode acometer, pode inclusive levar à extinção algumas espécies? Com certeza, tudo que é legal, né, Alex, é nocivo à nossa sociedade. Então, você, procure se legalizar na sua atividade. Nós não queremos atrapalhar a atividade elaborativa de ninguém, mas procure estar dentro das leis, para nós sermos até um parceiro e não somente trabalhar na parte repressiva da sua atividade, que pode ser uma atividade legal se você seguir corretamente o que diz as normas legislativas. Perfeitamente. Existem algumas dúvidas, você aí de casa com certeza tem essa dúvida, de compreender como é feito o trabalho de combate e a pena, né, se há uma pena alta, elevada para quem comete esse tipo de crime, crime ambiental, ou se as penas ainda são brandas. Eu queria ouvir do senhor. As penas, mediante a justiça, ainda são muito brandas e por isso o crime, ele continua prevalecendo? A pena criminal ainda é branda. O que não é branda é a pena pecuniária, né, a multa, a notificação, ela tem um valor bastante elevado porque ela é por quilo de alimento, vezes quilo de alimento apreendido. Ela tem uma força maior. Mas geralmente, a pessoa que comete o ilícito, ela tem esse capital. Por isso que ela corre o risco... Continuem na legalidade. Na ilegalidade. Isso é que é difícil combater, então, né, porque são pessoas que, inclusive, já foram reprimidas, né, mas continuam na atividade. Um detalhe, e se for pego, não é, refazendo de novo o crime, né, cometendo de novo o mesmo ato? Vamos lá. É pior? Como eu falei de início, cada órgão está deixando de ser uma ilha, Alex. Nós estamos fazendo parcerias e numa sinergia a gente consegue verificar uma pena maior, né, para esse cidadão que trabalha na ilegalidade. Hoje, nossos parceiros, quando a gente pega uma pesca ilegal, nós temos vários parceiros, entre eles a SEMA, o IPAAM, o IBAMA, a Polícia Federal, o Ministério da Agricultura, através da Secretaria de Pesca, Marinha do Brasil, Capitania dos Portos e vários outros. Se a gente pega essa sinergia de órgãos, então a pena, ela vai ser muito elástica para esse cidadão que trabalha na ilegalidade. A reincidência, ela também agrava a posição. Com certeza, é um dos agravantes, né, a nossa legislação prevê a reincidência, é o primeiro. É o primeiro. Quando você vai na nossa legislação, a primeira questão de agravante é a reincidência. Para a gente realmente deixar você aí de casa confortável em como acionar a Polícia Ambiental, é lógico que tem muita gente que liga para a polícia por qualquer tipo de coisa, mas não. A Polícia Ambiental, ela tem um trabalho específico. Em que situações nós devemos acionar a Polícia Ambiental? Quando nós identificarmos que tipo de problemas e ações ilegais? Qualquer crime ambiental, Alex. Qualquer crime ambiental, seja ele na nossa flora, na nossa fauna, nos nossos rios, em qualquer lugar que você verificar. Inclusive, poluindo nossos rios também. Qualquer crime ambiental, qualquer ilícitos que você verificar na área ambiental, você pode nos acionar. Vocês sabem o número da Polícia Militar, como um todo, 190. Mas temos o ambiental, nosso disco de denúncia direto, que anotem 98842-1553. 98842-1553, disco de denúncia ambiental. Perfeito. Rainha, vamos colocar aí no GC para ajudar? Repete aí, por gentileza. 98842-1553. 1553. Vai ficar aí, pessoal de casa, no nosso GC aqui, para vocês anotarem. Anotem, deixem esse número em uma agenda ou no seu celular, porque você vai precisar com certeza. Não é difícil andar por aí pelas ruas e se deparar com pessoas jogando lixo em igarapés. Sabe para onde vai o lixo que você joga no igarapé? Para o Rio Negro. É um crime ambiental. A prefeitura vai, faz a limpeza, retira toneladas por semana, o custo elevadíssimo e ainda existem pessoas insistindo em jogar fogões, geladeiras, lixo doméstico nos igarapés. Isso é punido também. Com certeza. Você, como o Alex bem frisou, essas práticas parecem que é cultural do nosso povo. Mas é uma cultura horrível. A gente verifica toda vez e culpam apenas os órgãos estaduais e municipais quanto a isso. E a gente sabe que não é. A população tem muita culpa nisso. Por quê? Quem é que joga esse material nos rios? É a população. Então, nos ajudem. Nos ajudem os órgãos ambientais a combater esse tipo de ilícito. Nós temos na prefeitura pessoas que, inclusive, têm aquele seu material que você não precisa, aquele seu eletrodoméstico grande que você não precisa, tem número que você liga e a prefeitura manda buscar na sua casa. Você não precisa jogar nos rios para poluir nossos rios e prejudicar você mesmo. Com certeza. Coronel Hildo, muito obrigado pela sua participação aqui. Foi um puxão de orelha, né? Um puxãozinho de orelha aí no ouvido de você, telespectador, que comete isso. Gente, não vamos fazer mais, tá bom? Coronel, mais uma vez, muito obrigado pela sua participação. A Polícia Militar agradece na pessoa do seu comandante-geral, o Coronel Ayrton Ferra do Norte. E agradecemos esse convite. Estamos dispostos e à disposição para qualquer convite que vier para nós esclarecermos a parte ambiental da Polícia Militar. Uma aula de educação ambiental aqui para a gente. Muito obrigado, Alex. Valeu. E você aí de casa vai agora acompanhar ao vivo o Tacísio Lime, que vai falar para a gente sobre as frotas de ônibus aqui de Manaus que continuam reduzidas. Vem comigo, por favor. Leão, vamos abrir aqui no telão o Tacísio para falar para a gente. Tacísio, continua reduzido o pessoal reclamando aí pelos vícios, né? Bom dia, Alex. Bom dia para você que acompanha o programa agora. Olha só, é exatamente isso. Hoje já completa uma semana aí da redução nas frotas de ônibus aqui nas ruas da cidade. As nove empresas que prestam esse serviço só estão colocando 80% dos carros nas ruas. Isso porque eles alegam que o dinheiro repassado da prefeitura não está sendo o bastante para abastecer todos os carros com diesel e não tem como colocar eles na rua então. A prefeitura até emitiu uma nota na quarta-feira da semana passada dizendo que essas paralisações e reduções eram pontuais em algumas empresas. E não é isso que a gente está vendo. Hoje a gente teve a confirmação de que as nove empresas só estão colocando os 80% nas ruas das suas frotas. Aí a população fica prejudicada. Eu vou conversar inclusive aqui com a dona Maria Silva. Ela vai falar, ela quer ir para casa e já está esperando o ônibus aqui tem mais de meia hora. Dona Maria, então com essa redução aí fica bem mais difícil de pegar o ônibus. Difícil pegar o ônibus, ninguém chega em casa, né? A gente tem hora para chegar em casa e não chega. Então, meu amigo, já está demais já isso, né? Parece assim um feriado, né? Quando terminava tudo seco, não tem ninguém. O pessoal tudo cansado para pegar o ônibus para ir para casa e esse ônibus não chega. Eu vou para a Avenida Brasil. Já estou para ele vestir e vou voltar para casa, porque o ônibus não passa, né? Quem tiver um compromisso aí tem que sair mais cedo de casa então para poder não perder. Está perdendo o compromisso dele, o trabalho, né? Então é isso que eu tenho que falar. Pelo esses ônibus que não vale nada também. Essas linhas de ônibus não atendem ninguém, né? Principalmente os idosos, né? Os idosos cansam na parte da dona Maria e não chegam. Perfeito, muito obrigado dona Maria. Olha aí então, Alex. Essa é a fala de uma pessoa que quer ir para casa e não está conseguindo. Então quem tiver o seu compromisso, tiver que fazer alguma coisa, é melhor sair um pouco mais cedo de casa para não perder o horário e nenhum compromisso. Volto com você, Alex, a do estúdio. Ok, Taciso. Desde a semana, obrigado. Desde a semana passada, minha gente. Desde a segunda, um contingenciamento, uma redução da frota de ônibus circulando pela cidade. O transtorno está aí. As contas das pessoas atrasadas, né? Porque as pessoas não conseguem, às vezes, sair de casa para resolver o problema. Muita gente não sabe mexer em aplicativo de celular, gente. Então tem que se deslocar um banco. Imagine você, dona de casa, que está impossibilitada realmente de se direcionar até um centro, até uma área, uma agência bancária, porque o transporte coletivo não está passando ou não está com aquela regularidade que você precisa. Então já deu. Eu acho que o protesto é válido, mas na medida em que incomoda e atrapalha e interfere na vida da população, não dá para continuar. Vamos colocar os carros de novo na rua. Já estou pedindo desde a semana passada. Parece até que eu estou falando para a parede. Vamos com ele, meu amigo Emerson Santos e o Minuto Oferta. Tô na tela! Isso mesmo! Diretamente do Castelinho Material de Construção, aqui da Zona Leste de Manaus. Essa é a Avenida Grande Circular e, é claro, onde você encontra duas lojas no Castelinho Material de Construção. Uma em frente à Delegacia e outra, é claro, aqui em frente ao Shopping Cidade Leste. Começando maravilhosamente bem a sua semana, onde você vai encontrar tudo. Eu falei tudo para a sua reforma e também para a sua construção, aqui no Castelinho Materiais de Construção. Vem comigo, balada! Vem comigo, telespectador! Deixa eu te falar e te mostrar aqui. Olha a quantidade em pisos, porcelanatos que você vai encontrar em tintas também. Tudo aquilo que você precisa para a sua reforma, para a sua construção. Comprou um apartamento agora? Quer reformar? É claro, você encontra aqui. Olha os pisos, olha os porcelanatos que você vai encontrar nessa loja. Só para você ter uma ideia, temos porcelanato para a área interna e externa. Externo, sabe quanto? Metro quadrado? R$ 39,99 no dinheiro. Aí, olha as cores aí para você colocar aí no seu pátio, para você, é claro, colocar na sua reforma. E mais, para a sua casa, para o seu quarto, você encontra também de R$ 39,99. Promoção do dia, segunda-feira, começou a semana, bora reformar, bora comprar e economizar. A loja está aqui, te aguardando, com o melhor atendimento de Manaus, 12 vezes nos cartões. Pagamento à vista, tem aquele desconto bem especial. E é claro, o melhor atendimento você encontra no Castelinho Materiais de Construção. Loja lotada, todo mundo aí, ó, comprando, aproveitando e economizando. Agora, senhoras e senhores, nós temos os calçados profissionais aqui para você, é claro, que está precisando aí para a sua empresa. Para você que está precisando para você mesmo trabalhar, calçados profissionais, marluvas, você vai encontrar aqui, é claro, toda a numeração. Você só encontra aqui no Castelinho Materiais de Construção. Agora, vem cá comigo, que aqui nós temos também forro, senhoras e senhores. Está precisando de forro? Você encontra aqui, é claro, olha só, tem de cores e também o branco. Está na oferta, promoção imperdível para você. Sabe quanto? 10,99 o forro branco, PVC, lá na parte, você vai encontrar aqui no Castelinho Materiais de Construção. No Varejo, no atacado, ninguém vende mais barato. Começando maravilhosamente bem a semana. Eu vou, mas eu volto. É contigo! Já, já você volta, Emerson, porque agora a gente tem mais um recado para trazer para você. Transouro! Olá, tudo bem? Agora eu vim falar de como você pode reduzir a sua conta de luz em até 95%. Isso mesmo, 95%. Ficou interessado? Quer saber como? É muito simples. A Transouro, empresa especializada em energia solar, traz para você a solução simples e econômica. Com projeto especialmente elaborado para seu sítio, sua casa, seu condomínio, seu comércio e sua empresa. E tem mais, financiamos seu projeto em até 60 meses. Isso mesmo que você ouviu, 60 meses. E com parcelas totalmente fixas. Bom demais, né? Então não perca tempo, entre em contato agora mesmo, através dos WhatsApps 92 984 70 2190 Manaus e 96 991 86 38 90 Macapá. E fale com um de nossos consultores e faça seu pré-projeto totalmente grátis e veja o quanto você vai economizar. Transouro, a sua energia solar! Tá aí o nosso recado. E agora eu quero mandar um recado para você de casa que está acompanhando. Eu já iniciei o programa de hoje mandando um abraço para o André, para o Vasconcelos e para a Chilene, que trabalham no Parque do Mindu. Mas eu também tenho aqui, olha, o Ricardo e a Márcia, que eu tive uma conversa muito legal ontem com eles. São os pais do Timóteo e do Tiago. Muito obrigado por acompanharem o programa agora. Também um abraço para a Eliane e para três adolescentes. Olha que público diversificado. Giovana Albuquerque, Júlia Albuquerque e a Caroline Inês, que são adolescentes, mas que estão ligadinhas na nossa programação. Obrigado pelo carinho da audiência de vocês. E a gente vai mostrar de novo aquele vídeo que nós abrimos o programa de hoje. Coloca aí na tela para a gente ver. Violência em um terminal de ônibus na comunidade João Paulo II. Você observa um homem que desce de um carro branco, chega a disparar um tiro para o alto e entra dentro. Entra dentro, já entra dentro, ok. Entra no estabelecimento, intimida as pessoas e parece que comete uma arrastão. Depois ele foge nesse mesmo carro. Do lado do motorista, existe uma pessoa sentada. Provavelmente outras pessoas podem estar dentro desse mesmo veículo aí, cometendo esses arrastões. O carro muito provavelmente também é roubado. E nós perguntamos a você aí de casa, se você se sente seguro no bairro onde mora? Se você se sente seguro em qualquer região de Manaus? E eu vou abrir aqui na tela para saber se já temos um resultado. Eu pedi para você votar na enquete do nosso Instagram, do nosso Facebook, perdão. Facebook, TV em Tempo Online, você vai acessar. A enquete já está disponibilizada e já temos resultado. Vamos colocar aqui na tela. 12% diz que sim, que até se sente seguro. Mas 89% diz que não. As pessoas continuam votando, já até alterou aqui. Continue votando. Temos comentários nessa publicação? Não temos comentários no momento. Se você tiver um comentário para fazer, se você realmente passou por alguma experiência, sentiu alguma coisa que alterou o curso do seu dia a dia, comente, coloque no comentário ou conte a história de alguém. Certamente você conhece alguém, amigo seu, familiar ou um amigo de um amigo que já passou por uma situação de violência. Em Manaus é impossível não ter visto uma situação de violência. E eu, olha, eu estou aqui há seis, vai completar seis meses que eu estou aqui. E eu vi uma situação de violência. Eu estava andando, é tudo no V8, tudo que acontece na minha vida aqui é no V8. Eu estava andando, indo em direção a um supermercado que tem ali naquela região, quando eu vejo uma senhora atravessando, vocês sabem que o V8 é movimentado. Ela estava atravessando a rua correndo, com muita velocidade, respirando ofegante, eu a vi no canteiro central e dois homens em uma motocicleta passavam, porque eles haviam acabado de pedir para ela passar o celular. E o celular dela devia estar em alguma bolsa, em alguma coisa, mas ela atravessou, ela vinha de uma academia. Ela atravessou correndo, ai meu Deus, socorro, estou sendo assaltada. Os criminosos perceberam que ela tinha conseguido escapar e fugiram em direção ao sentido contrário. Mas a moto lá, perseguindo a mulher. Então eu já presenciei. E você, já presenciou? Está seguro mesmo andar por aqui? Dá para você pegar um telefone, parar em algum lugar e ligar para alguém com tranquilidade? Dá para você fazer isso? Mande também o seu comentário, a sua queixa, aquilo que você precisa para o nosso WhatsApp. 993276649, não deixe. Nós estamos aqui para ser voz da comunidade, voz do povo. Então faça a sua parte, denuncie. O silêncio pode ser muito ruim, muito ruim. O silêncio na hora errada é péssimo. Então fale, abra a boca e diga o que está acontecendo na sua região. Está combinado? Seguindo com mais informação, na Zona Leste aqui de Manaus, um adolescente foi morto em um confronto com a polícia depois de roubar o carro de um motorista por aplicativo. Essa história que eu encontro é a Bárbara Mitoso. Põe no ar. Policiais militares da 27ª Companhia Interativa Comunitária receberam uma denúncia de que um carro de um motorista de aplicativo, o modelo Siena, havia sido roubado no conjunto Colina do Aleixo, no bairro São José, na Zona Leste da capital. Quando eles chegaram até o local e conseguiram identificar o veículo, eles se depararam com três homens que estavam dentro do carro. Quando eles foram tentar abordar essas pessoas, eles acabaram atirando contra a equipe policial que revidou e atingiu dois dos suspeitos. Um deles era um adolescente de 16 anos que morreu ali mesmo no local. O outro homem, que não teve a identidade revelada, ele foi levado para o Hospital de Pronto Socorro João Lúcio, mas não resistiu aos ferimentos e morreu na unidade hospitalar. O terceiro homem, que estava dentro do veículo, de 21 anos, ele foi preso em flagrante com os três, estava um revólver calibre .38 e uma arma falsa. Esse homem, de 21 anos, ele foi encaminhado para o 6º Distrito Integrado de Polícia. Volto com você, é o estúdio. Ok, Bárbara. Põe na tela a imagem dos homens, das pessoas que participaram desse confronto armado com a polícia, certo? Entram em confronto com a polícia achando que vão levar a melhor. Nunca, nunca vão levar. A polícia é muito preparada. A polícia tem um forte armamento, um forte preparo, e está para combater a criminalidade. Está aí para combater a criminalidade, não está aí para fazer carinho em bandido, não. Põe na tela a imagem dos criminosos. Põe na tela, eu quero a imagem, a imagem, está certo, desses criminosos. Um deles morreu, outros dois foram presos. Você está vendo daqui a pouquinho aí na tela, que é comum nós vermos esse tipo de situação. Pessoas que se juntam para fazer o mal. Parece até que, é, é, parece até aqui mesmo. Parece até que pensam que vão ficar impunes. Você está vendo aí, esse já é o cidadão morto, né? Um carro roubado de um homem trabalhador. Carros que são roubados aqui em Manaus para serem utilizados em ações criminosas, como assaltos e furtos e arrastões. Mas também para desmanche. Levam esses carros para desmanchar. Na semana passada mostramos o caso de um homem que teve um carro roubado e encontrou totalmente depenado. E também mostramos, acho que há cerca de duas semanas, foi na semana passada também, a atuação de uma organização criminosa que adulterava carros. mudava, mudava o quê? Mudava a imagem completa do carro, documentação, mudavam a placa, chassi, até o negocinho do vidrinho, eles mudavam a identificação do chassi que fica no vidro. Até isso eles alteravam. Ou seja, um trabalho de falsificação perfeito de uma quadrilha extremamente organizada para atuar nesse tipo de crime. Então, a polícia não está lidando com amadores. A polícia é profissional e está lidando com profissionais do crime que não vão ficar impunes. Eles nunca ficam impunes. Vamos aqui para o Facebook comigo, Leão? Vamos aqui para o Facebook, porque tem gente participando aí em casa. Pessoas que estão comentando, eu pedi para você comentar, você já começou a comentar na nossa enquete. A Lu diz o seguinte, eu não me sinto segura nunca, nem dentro da minha casa. Certo? Então, vamos levantar o muro, colocar realmente mais proteção, porque nem dentro de casa, Lu, complicado. A Ione diz, o meu carro foi recentemente roubado em uma área considerada nobre. Ela não quis dizer qual área, mas olha, área nobre, né? Pode ter sido no Vieira Alves, aqui no Adrianópolis. O Ronald diz, não me sinto seguro. Por onde você passa, você vê assaltos. Semana passada, quatro homens queriam assaltar nas linhas do Santo Antônio. Mesmo assim, não conseguiram e foram aterrorizar em outro bairro. Eu mesmo denunciei, a polícia veio e a demora foi grande. Até eles chegarem, já poderia ter acontecido algo. Eles fazem um bom trabalho, mas é necessário atenção. Está aí o Ronald também reclamando e pedindo uma ação mais rápida da polícia para esse tipo de situação. É uma cidade enorme, né? A gente encontra congestionamento, não dá para a polícia chegar tão depressa. Mas que bom, né? Que bom seria se nós tivéssemos uma polícia mais rápida, não é? Realmente seria muito melhor. Claro que não é possível em função da nossa cidade. É complicado demais andar aqui dentro. Em todo o quanto você encontra trânsito. Então, por mais estratégia também de você, é para evitar os assaltos, né? Nunca relaxem, nunca relaxem. Infelizmente, eu tenho que pedir isso para você ir de casa. Não dá para relaxar. Não dá para você fazer isso aqui, não. Não dá. Você chegar, sentar em qualquer lugar, não dá para você fazer isso. Mexendo no celular, eu tenho essa mania. Porque, às vezes, eu fico esperando um carro por aplicativo para ir para algum lugar. Eu me sento, estou esperando aqui, porque eu tenho que ver a movimentação do carro, se ele está perto ou não para chegar. E eu fico olhando aqui. E, às vezes, eu saio desse aplicativo e vou olhar um WhatsApp, vou olhar um outro aplicativo. E aí, se passar o cara na moto e pegar o meu celular? Eu vou ficar sem a viagem, porque ele vai roubar o meu aparelho. Eu vou ficar sem o meu conforto, vou perder o meu dia, porque eu fui roubado. E, por consequência do meu próprio ato, eu que agi errado. Eu que dei bobeira. Eu que fiquei desatento. Então, jamais fique desatento. Esse é o pedido que a gente faz para você, para evitar, realmente, qualquer tipo de má surpresa. E, olha, a gente vai voltar a falar de uma ocorrência, de ocorrências que acontecem na Zona Norte. Dessa vez, no Viver Melhor. Um suposto olheiro de uma facção criminosa morreu em uma troca de tiros com a polícia durante a Operação Raio. Na mesma ação policial, outras duas pessoas foram presas com drogas e armas. Os moradores do residencial Viver Melhor já não aguentam mais tanta violência e vivem em clima de medo e constantes ameaças dos criminosos. Põe no ar. A operação teve início no porto da Manaus Moderna, centro de Manaus. Na ação, Cleverton Ferraz, de 25 anos, foi preso com dois quilos de maconha do tipo skunk. A droga estava em uma embarcação que veio do município de Tefé. Cleverton não informou a polícia para quem a droga seria entregue aqui na capital. A segunda parte da operação aconteceu aqui no Viver Melhor, dois nos primeiros blocos. Quem mora aqui convive diariamente com medo e insegurança. Segundo os moradores, essa área é dominada pelo tráfico de drogas. Há alguns dias nós estamos recebendo aí que as quadras 43 e 44 foram tomadas, os blocos foram tomados por traficantes da área. E ontem a informação vinha que eles estavam com as armas escondidas em alguns apartamentos. Lá que estavam, teoricamente, foram tomados deles de pessoas terceiros. Eles avistaram as equipes e já foram, um dos elementos foi, que provavelmente é o segurança lá do bloco, que ficava responsável em vigiar o bloco, foi e disparou contra a equipe. E a equipe revidou a justa agressão, vindo a alvejá-lo. Luana Tavares dos Santos, de 24 anos, usava entorpecentes no momento em que os policiais realizaram as abordagens. Ela já tinha sido presa pela Polícia Federal por tentar transportar drogas para outro estado e até mesmo para dentro de um presídio. Durante a operação, traficantes trocaram tiros com a polícia e um deles, ainda não identificado, morreu no local. Viver melhor, né? Não dá para viver tão bem ali, não. Era para viver melhor, as pessoas estão vivendo muito pior do que viviam antes. Porque morar num local perigoso como esse, não dá. Eu acho que eu já fui nesse viver melhor uma vez. Eu fui, eu fui, Ricardinho. Eu fui uma vez nesse local, nesse bairro, e até tem umas pessoas na guarita. Agora, eu acho muita coragem, muita coragem desses homens que trabalham como seguranças, muita coragem. Porque como é que eles vão impedir a entrada de um criminoso no bairro com um cacetete na mão? Eu que não tinha coragem. Agora... Pelo amor de Deus. Olha aqui, vamos olhar aqui atrás. Isso aqui já é imagem da ação policial, mas esse bairro, que era para ser um bairro planejado, um bairro para trazer segurança, um bairro onde existe uma escola, um posto de saúde perto, não é assim que funciona por lá. Já pode até ter funcionado, pode até ter passado pelo projeto, a ideia de funcionar muito bem. As pessoas viverem melhor, mas não vivem melhor. Olha o que é que eles encontram lá dentro do Viver Melhor. Maconha, arma artesanal com calibre 12, 38, ponto 40. É isso que estão encontrando no Viver Melhor. Não dá para viver melhor com essa criminalidade. Não dá para viver feliz dentro de um lugar, que é o sonho de qualquer pessoa, ter a casa própria, ter uma família feliz, viver em paz, chegar em casa, poder sentar no sofá. Vem cá para o sofá, Leão. Poder fazer isso. Quanta gente não sonha com isso. E fazer isso aqui, chegar em casa e deitar no sofá, assistir a televisão e não saber de criminalidade, não ver morte. As pessoas não conseguem viver tranquilas, não conseguem dormir em paz. Porque a violência chegou a um limite que não dá para a gente conviver. A que ponto chegamos, né, minha gente? A que ponto chegamos? Eu tenho a sorte de conseguir vir para cá por um carro por aplicativo ou um carro próprio, né? Mas... Mesmo assim, eu ainda estou em risco, ô, Daniel. Estou em risco? Qual o risco que eu corro, Daniel? Daniel está me dizendo aqui. O bandido pode me assaltar. O bandido pode me sequestrar. Já aconteceu aqui, não é, ô, 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 Leão? De bandidos chegarem, intimidarem o motorista, mandarem descer e nem liberam. Não, vamos colocar ele na mala. Porque senão ele vai avisar a polícia, vai dar tempo a polícia achar meu carro. O trânsito aqui é complicado, né? Eles precisam de tempo. Então coloca o cidadão na mala de um carro. Sinta-se agora dentro da mala de um carro. Sinta-se. Como é que você ia se sentir dentro da mala de um carro? Pense aí, reflete aí. Você dentro de uma mala, de um carro, sem saber o destino, sem saber para onde você está indo, e no comando do veículo, dois ou três criminosos armados. Na sua cabeça só passa uma coisa. A morte. Só passa aquilo que você não disse para alguém, né? Que coisa, gente, que coisa, sabe? Eu fico revoltado. Revoltado de ver esse nível de violência chegando cada vez mais próximo da comunidade, cada vez mais próximo de mim, né? E muito triste também, porque nós, como brasileiros, sempre cantamos até no hino nacional, né? Que queremos um país melhor. Hein? O que vocês estão cochichando aí, meninos? Hein? A gente está brincando aqui, uma hora séria, rapaz. Falando sério, mostra lá o Rui. Pelo amor de Deus! O Leon falou que está cheio de fã, querendo te sequestrar. Que conversa é essa, rapaz? O Leon está dizendo que tem umas fãs aí querendo me sequestrar. Pelo amor de Deus! Eu não sei, não. E é isso, minha gente, que acontece. Todos os dias, nós nos deparamos com esse tipo de história. E eu tenho mais uma para contar para você agora. Antes, antes de contar essa próxima história, eu quero ouvir você, telespectador, porque tem mais denúncias chegando. E essa é uma denúncia que chegou pelo WhatsApp. Nem em casa estamos seguros. Ano passado, roubaram nossa moto dentro da varanda. Os bandidos pularam o muro e renderam meu esposo. Levaram a moto, o celular e o capacete dele. Ameaçaram a todos que estavam em casa. Manaus chegou a esse nível. Eu sempre falo aqui do Rio Grande do Norte, que é o estádio de onde eu vim. Lá, gente, não dá. Eu fico, inclusive, preocupado com minha família, mas eu faço igual a Jó. Eu não vou... Sabe quem é Jó? Jó da Bíblia. Jó da Bíblia, ele diz... Tem um versículo lá que ele diz o seguinte. Aquilo que eu mais temia me aconteceu. Então, eu tento não ter medo de que algo de mal aconteça com a minha família, que moram... A gente mora em uma casa, em uma rua, que tem acesso. Pessoas podem passar e podem render a gente quando vai entrar em uma garagem. Inevitavelmente, nós estamos sujeitos a isso. Mas eu tento não temer. Eu tento não temer, não ter medo. E ter confiança de que as coisas vão dar certo. Agora, é ter confiança e ter prudência. Sempre olhar para os dois lados antes de entrar dentro de casa. A moça estava dentro de casa. Ela não esperava nunca que uma pessoa, um criminoso, pulasse o muro da casa dela e fizesse o que fez. Então, todos nós estamos sujeitos. Peçamos a proteção divina. É o jeito. E olha, você de casa, eu tenho certeza que quer um futuro melhor para a sua Manaus. Por isso, porque Manaus está completando 350 anos, a partir do próximo mês nós vamos exibir uma série de reportagens especiais. A participação da comunidade também será muito importante, mostrando qual Manaus você quer para o seu futuro. E eu pergunto, qual Manaus você quer para o seu futuro? Um telespectador mandou um vídeo para a gente e é o que a gente vai ver agora. A Manaus do meu futuro é linda, maravilhosa. Nossa cidade precisa de transporte, que nesse momento está dando muito o que falar. O transporte está um caos na nossa cidade e precisa muito melhorar. Os empresários só querem ganhar dinheiro, mas não querem investir. Por isso, a população sofre muito. Faça como o seu Almir, pegue o seu celular agora, coloque no formato horizontal, não faça dentro de casa não, vá para a rua. Quer dizer, com cuidado. Lembra que eu falei que o risco de assalto é grande? Então tenha cuidado. Vá com alguém, tá? Mas você faz assim, no formato selfie, tá certo? Coloca na posição horizontal e diz, A Manaus do meu futuro é uma Manaus mais segura. Já que estamos falando de violência agora, uma Manaus com mais policiamento. Uma Manaus onde os policiais sejam mais bem remunerados, trabalhem com mais entusiasmo. Uma Manaus em que haja valorização da população em detrimento da bandidagem. É essa, Manaus, que eu quero para o meu futuro, minha gente. Coloca teu vídeo. Vai ser enviado aqui, ó, pelo WhatsApp da gente, o 993276649. Manda para a gente, nós vamos exibir ao longo da nossa programação, aqui no Agora, no Namira, em todos os programas da nossa TV em tempo. E tem mais denúncias chegando, inclusive, por esse mesmo WhatsApp que a gente vai colocar na tela, denúncia de segurança pública. Oi, aqui no Novo Reino 2, é muito perigoso. Quando chega o horário de meio-dia, ninguém sai de casa por conta dos assaltos que acontecem por aqui. Precisamos de segurança. Meio-dia, ei, é meio-dia ou meia-noite aí? Acho que é meio-dia, tá? Doze horas por volta do meio-dia. Lembram o que eu falei no início do programa? Lembram? É a qualquer hora, a qualquer momento. Não tem hora, não, para bandido escolher a hora. Tem não, não tem hora. Acontece a qualquer momento. Eles só esperam a oportunidade. E é o que nós não podemos dar. Oportunidade. Jamais. Por isso que eu digo, muito cuidado. Tô dando aqui um alerta pra vocês. Pra evitar essa onda de criminalidade com as pessoas de bem, que vai continuar acontecendo. Com vagabundo, vai continuar acontecendo. Vão continuar morrendo aí, vão continuar entrando em confronto com a polícia. Mas nós, que somos trabalhadores, que temos como evitar, vamos fazer isso. Não dar a oportunidade. Tá certo? Não dá bobeira. Não dá bobeira. E o corpo de um homem foi encontrado esquartejado na madrugada de hoje, na comunidade Nova Conquista, no bairro Tancredo, Netos. Segundo informações, o corpo foi lançado em veículo em movimento. Ou seja, o carro estava passando, eu já fui ali no Tancredo, é perigosíssimo ali, minha gente. Você entra ali, meu amigo, olha, só pensando na salvação. Meu Deus. O carro vai passando e, de repente, joga esse corpo aos pedaços, estava esquartejado. Totalmente esquartejado. E jogaram o corpo aos pedaços à beira da pista. Você já pensou o que é você encontrar um corpo? Dessa forma, encontrar um corpo já não é muito legal. Imagina encontrar um corpo aos pedaços. Detalhes na reportagem da Bárbara Mitoso. Esse caso aconteceu na madrugada desta segunda-feira, na rua Cristais Paulista, na comunidade Nova Conquista, no bairro Tancredo, Neves. Segundo informações da polícia, populares informaram que esse corpo desse homem teria sido jogado de um carro em movimento, um carro ainda não identificado. Testemunhas informaram ainda que esse corpo estava enrolado em uma rede e estava em pedaços. Inclusive, a perna desse homem foi parar a metros de distância do restante do corpo. Esse corpo foi esquartejado em pelo menos seis partes. A delegacia especializada em homicídios e sequestros deve investigar esse caso. Volto com você ao estúdio. Que coisa trágica, Bárbara. Obrigado. Eu não tenho nem estômago para ver essa foto de novo. Coloca aí na tela a imagem para o telespectador que quer ver. Põe aí. Não, aqui atrás não. Na tela aberta, na tela aberta. Põe aí. Não estou nem vendo, hein, gente. Eu sei que tem aí uns seis pedaços de carne aí, certo, gente? De um corpo humano completamente cortado. Eu fico vendo o sangue frio, sabe, da pessoa que comete esse tipo de situação. O sangue frio de um cidadão que coloca... suja a própria mão, né, e faz isso, olha. Meu Deus do céu. Enrolaram em uma rede e saíram jogando os pedaços em uma área próxima a residências. Provavelmente um aviso. Um aviso das facções. Esse cara ou foi traidor da facção. Não tem motivo para fazer isso com uma pessoa. Com certeza ele traiu, foi torturado. Isso aí, ele não morreu e cortaram ele, não. Ele foi cortado vivo. Ele foi cortado vivo. Eu tenho certeza disso. É como eles fazem nos presídios, nas penitenciárias em momentos de rebeliões. Eles fazem isso aí. E muito pior. A gente já viu vídeo pior, hein, Dani? Eu já vi vídeo muito pior. Eu não tenho mais estômago para ver isso. Eu não tenho mais vontade de ver isso. Não tenho mais. Não tenho. Tem vídeo, eu vi um vídeo que aconteceu no Rio de Janeiro. Certo? Aconteceu aqui também, mas eu estou lembrando de um vídeo que eu vi, foi no Rio de Janeiro. Foi naqueles morros. A mulher inventou de fazer isso aqui, ó. No traficante. Não precisa nem dizer o que aconteceu, né? Gente, o vídeo é tão forte que não dá nem para eu narrar para vocês, tá? Essa mulher, ela passa por uma série de tortura antes da morte. Muito parecido com isso. Muito parecido com isso. A última parte é essa aqui, tá? A última parte. A última, que é a parte da respiração. Então, eles fazem de tudo para a pessoa sofrer antes da morte. E isso é o que acontece. Não tenho estômago para isso. Acho que você também não está na hora do almoço. E eu quero pedir licença para você. Vamos para um breve intervalo. E antes de ir, eu quero mandar um beijo para você de casa, que está acompanhando o nosso programa. Com muita interação, sempre mandando a sua denúncia para esse WhatsApp. Mande 993276649. Mande a sua notificação, tudo aquilo que está acontecendo na sua área. Se for problema de segurança pública, você pode mandar agora para a gente. E eu tenho mais um assunto. A nossa produção pede para a gente mostrar antes da gente ir para esse breve intervalo. Tá certo? Eu quero relembrar para vocês de um caso de duas jovens, não foi, ô Dani? De duas jovens que foram mortas a facadas há um ano atrás. Fez um, completou um ano esse caso. Isso, eu estou entendendo, Dani. Sabe por quê? Porque a gente está falando de espartejamento e houve esse caso há um ano atrás. Inclusive, nós mostramos nos nossos telejornais do sábado já esse assunto. E mostramos também hoje. Então, olha, um ano, houve solução, foram encontrados os suspeitos, as pessoas responsáveis por esse crime. Foram presos. Houve solucionamento? Houve. Mas há esse mesmo tipo de ação, de atitude, de busca pelos criminosos em qualquer tipo de crime. Já podemos abrir, inclusive, uma nova enquete. Já podemos, inclusive, abrir uma nova enquete. Ô Dani, antes da gente ir para o intervalo, vamos abrir uma nova enquete. O que eu vou perguntar para você de casa é o seguinte. Você acha que a nossa justiça e a nossa polícia investigativa são céleres na... Como é que é a palavra? Na desvendamento, né? Pode ser desvendamento? No desvendamento de crimes, elucidação. Eu ia usar a palavra elucidação. Na solução de crimes, essa é a palavra. Você acha que a nossa justiça e a nossa polícia são capazes, são céleres na solução de crimes, elucidação? Ou seja, responsabilização penal e investigação. Estou falando dos dois, tá? Responsabilização penal por parte da justiça e elucidação por parte da polícia civil. Acha que funciona? Sim. Acha que não funciona? Não. A enquete está à disposição no Facebook da TV. Daqui a pouquinho a gente vai voltar. Eu vou para um breve intervalo. Não sai daí, tem muito mais agora na sua programação. Fica ligadinho. Nesse exato momento, meio-dia aí, tiraram o horário ali da minha tela. Meio-dia e cinco minutos, breve intervalo. Já já o Agora Volta na sua tela com muito mais informação. Não sai daí.